Uma série de atividades marca os 150 anos do nascimento e os 100 anos da morte de um dos maiores escritores regionalistas do Estado. A mostra Simões Lopes Neto, ontem, hoje e sempre, é promovida pela Secretaria Estadual da Cultura e ocorre até junho, em Porto Alegre. É preciso mostrar Simões Lopes Neto de todas as maneiras, com registro histórico da sua época do final do século XIX e o início do século XX. O autor, que soube contar histórias e explorar lendas que permanecem no imaginário dos gaúchos, também pode ser redescoberto pelo público em exposição de artistas plásticos e músicos. Em obras como Contos Gauchescos e Lendas do Sul, o escritor pelotense retrata como poucos a realidade regional sem perder o questionamento de temas universais. Isso é que transformou Simões num grande escritor que ele é e hoje reconhecido mundialmente. Ele é reconhecido fora do Brasil, além de ser estudado e reconhecido no Brasil e no Rio Grande. Ele, que era um homem da cidade, soube muito bem interpretar, através do seu personagem, que é o Blau Nunes, a voz da campanha, do gaúcho. Para entender melhor quem foi, é e sempre será Simões Lopes Neto, a série de homenagens da capital também conta com cinema, teatro, palestra e mesa redonda. Mais informações sobre a programação estão no site da Secretaria Estadual da Cultura. E aí